Nesta sessão, vamos falar de um segundo tipo de expressões que nós podemos introduzir no interpretador de Scheme, as combinações. Recordamos que a interação com o Scheme é feita através de formas que podem tomar a forma de expressões ou definições e das expressões possíveis, nós vimos já aquela que corresponde às constantes. Agora vamos então debruçar-nos sobre um novo tipo de formas que corresponde às expressões de combinação. As combinações são talvez as construções mais frequentes em Scheme e que consistem num parênteses seguido de uma operação, seguindo de um conjunto de operandos que esta operação espera e um parênteses final. Chamamos a atenção para o facto de os operandos poderem eles próprios ser expressões, como no exemplo que se apresenta. Avaliar uma combinação consiste na aplicação da operação aos operandos que se lhe seguem. Em Scheme, as operações aritméticas, como a soma ou a multiplicação, correspondem a operações como a outra e isso faz com que as expressões que nós escrevemos no Scheme para denotar operações aritméticas utilizem a chamada notação prefixa, em que a operação aparece antes dos operandos e não no meio, como é habitual nas expressões algébricas. Vamos agora olhar para alguns exemplos de expressões, na qual nós aplicamos operações algébricas a vários números. Neste primeiro conjunto de exemplos, estamos a aplicar operações simples a números inteiros e o resultado que estamos a obter é também ele inteiro. Neste novo exemplo que acabámos de introduzir, a operação que nós introduzimos deu como resultado um número fracionário e, portanto, o interpretador devolveu-nos um número, que já não é um número inteiro, mas sim um número racional. Neste novo exemplo, o resultado que o interpretador nos deu toma a forma de um número real, porque, na realidade, um dos operandos que nós introduzimos tinha já esta forma. No Scheme, ao manipular os números, existe uma hierarquia que é utilizada, no qual os inteiros estão no fundo da hierarquia, seguidos dos racionais, seguidos dos reais. Ao utilizar, ao manipular estes números, o interpretador vai tentar sempre realizar as operações no nível mais baixo da hierarquia que lhe é possível fazer. No caso do último exemplo, aquilo que acontece é que, por haver um número real como um dos operandos, o interpretador vai transformar todos os números que são manipulados neste tipo de números e o resultado devolvido toma, então, a forma de números reais. Neste exemplo que nós demos, ilustra-se mais uma vez o facto de os argumentos de uma operação poderem, eles próprios, ser combinações. Chamamos a atenção para o facto de, sempre que nós fechamos um parênteses no interpretador, este sombrear toda a expressão que está englobada por esse parênteses, para nos ajudar na escrita de novas formas. No scheme, as operações, tipicamente, esperam um número bem definido de argumentos. No caso deste exemplo, aquilo que acontece é que a operação coosciente espera dois argumentos. Ao nós introduzirmos apenas um argumento, o interpretador vai se queixar, dando-nos precisamente essa indicação, de que estaria à espera de dois argumentos e nós apenas introduzimos um. Em scheme, a maior parte das vezes, os operadores estão à espera de argumentos de um tipo específico. Neste caso, aquilo que aconteceu foi que nós introduzimos a operação que executa a adição com um operando numérico e um operando lógico. Esta operação está à espera de receber apenas argumentos do tipo numérico e, portanto, ao introduzirmos um argumento do tipo lógico, o interpretador vai nos dar um erro que nos dá precisamente essa indicação. Por último, chamamos a atenção para o fato de haver operações, como neste caso a adição, que admitem um número arbitrário de argumentos. No geral, ao avaliar uma combinação, o processo utilizado pelo interpretador consiste em avaliar cada uma das sub-expressões que fazem parte dessa combinação e depois aplicar a operação que corresponde à primeira sub-expressão às sub-expressões subsequentes que correspondem aos operandos.